Salve, salve galera! Beleza? Como vocês estão? Galera, eu tô gravando esse vídeo meio que de surpresa, assim, porque hoje já rolou vídeo no canal Vou até deixar o link aqui embaixo, se você ainda não acessou Mas por que eu tô gravando esse vídeo? Porque agora são 10... Eu tô olhando pra um relógio imaginário, tá? Disfarça Agora são 10h40 da noite e eu tava preparando pra ver o jogo entre Thunder e Utah Jazz Que iria passar hoje, iria ser jogado hoje Só que Rudy Gobert e Emmanuel Moody, dois jogadores do Utah Jazz, acabaram de testar positivo para o coronavírus Galera, isso é muito sério O vírus corona não é uma brincadeira E pra quem achou que a liga não iria tomar nenhuma medida Pode se preparar, galera Eu tenho total certeza de que a liga não vai ser... não vai meio que deixar passar uma situação dessas Eu não tô falando que a liga vai cancelar a temporada, que vai paralisar a temporada Porém, a chance... a chance disso acontecer é muito grande Então, amanhã é muito provável que a liga vai tomar uma posição, vai anunciar a decisão É uma situação muito delicada Muitas pessoas estão criticando o Rudy Gobert porque aconteceu um fato numa entrevista coletiva dele Onde todos os jogadores foram instruídos a não tocar nos microfones por conta do coronavírus Que já havia uma preocupação antes E ele brincou levantando depois da coletiva e tocando em todos os microfones Então, a galera criticando muito a atitude do Gobert Claro que foi uma atitude um pouco boba, né? Porque não precisava brincar com a situação tão séria Porém, galera, tudo isso tem que ficar um pouco de lado agora Porque, velho, o cara, ele tá positivo pro coronavírus É algo muito preocupante Tanto ele como o Moody E todos os jogadores que puderam ter contato com eles durante esse período Quando eles adquiriram o vírus É muito preocupante, galera E eu queria saber o que vocês acham Vocês acham que a liga deveria paralisar a temporada Ou manter a temporada com jogos sem torcida Eu queria saber muita opinião de vocês, fãs de NBA E o que vocês acham que a liga deveria fazer Qual deveria ser a atitude da liga em relação a isso Porque, galera, eu tenho total certeza Que a liga não vai ser, tipo, deixar passar uma situação dessa Não vai tomar nenhuma atitude Eu tenho certeza que a liga vai tomar uma atitude E, na minha opinião, vai ser uma atitude drástica Que vai interferir na temporada de alguma forma Então, galera, só lembrando Rudy Gobert e Emmanuel Moody estão com o coronavírus Essas são as notícias que chegaram até o momento Vamos ficar acompanhando, saber o que está acontecendo Porque é uma situação muito séria, galera Então, eu fiz esse vídeo correndo só pra avisar, só pra passar essa notícia Pra quem talvez não esteja sabendo, não esteja acompanhando as notícias Beleza, galera? Então, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários O que vocês acham que a liga deveria fazer em relação a isso Galera, muito obrigado Eu vou me despedir de vocês já Lembrando que eu deixei aqui na descrição O link do último vídeo aqui do canal Que eu postei hoje também Dá uma conferida lá depois E é isso, rapaziada Um abraço pra vocês e tchau!